Bom, esse aqui é um tema bastante interessante, que eu trouxe aqui ao conselho. Esse aqui é um pedido da Claro. Ela está sugerindo e questionando a possibilidade de cumprir os compromissos do edital do 2,5, conhecido como edital do 4G, que estabeleceu a licitação da faixa de rádio frequência de 2,5 GHz para utilização LTE para oferta do 4G e, obviamente, com 450 para obrigações em uma determinada área relativa à zona rural. O cumprimento dessas obrigações com a utilização, além da faixa de 2,5, de outras faixas destinadas na resolução 454, desde que a oferta resultante se dê em padrão tecnológico capaz de assegurar. O que é que a Claro quer? A Claro quer o seguinte, ela tem uma obrigação de levar a cobertura aos municípios, a Anatel entende um município devidamente atendido quando chega a 80% da sua cobertura de abrangência, com a faixa de 2,5 GHz, e ela quer que essa obrigação se dê por atendida, fazendo uma utilização não apenas exclusiva da faixa de 2,5 GHz, mas também com outras faixas, e ela sugere, inclusive, a faixa de 1,8. Bom, eu vou pedir vênia aqui aos conselheiros, porque eu preciso fazer, mesmo que de forma objetiva e sucinta a leitura da análise, porque ela passa por alguns aspectos que vão de natureza jurídica e até de natureza econômica. Bom, então, o que acontece? Claro, ela apresentou uma correspondência, foi protocolada, por meio da qual questiona a agência sobre essa possibilidade que eu mencionei, e ela teria, em 1º de agosto, ainda do ano passado, complementado essa correspondência, houve uma série de interações, vamos chamar assim, na parte da área técnica, que elaborou o informe, 22 de 2013, que analisou o pedido. Esse informe, ele foi um informe que estabeleceu quais seriam os prós, quais seriam os contras de nós termos aceitar essa possibilidade de utilização de uma outra faixa para o cumprimento de obrigações previstas no edital, mas entendeu que os autos deveriam ser encaminhados à nossa Procuradoria Federal Especializada para que a Procuradoria se manifestasse quanto à pertinência da interpretação dada pela Claro sobre a possibilidade de uso de outras faixas, além da faixa de 2,5, para o atendimento dos compromissos de abrangência de varejo estabelecidos no edital de listação, esse é o edital nº 4, de 2012. Bom, em face disso, a nossa Procuradoria, ela elaborou o parecer em 1.398. O parecer da Procuradoria, aqui de uma forma bastante objetiva, entendeu que, opinou, na verdade, em relação aos compromissos, que pela impossibilidade, nos termos do referido edital, de cumprimento. A Procuradoria entendeu que o edital do 2,5 mais 450 não dava guarida para que os cumprimentos das suas obrigações pudessem ser prestados através de uma utilização de uma outra faixa. Então, os autos foram encaminhados para a deliberação desse colegiado e aí, então, eu venho fazer, então, qual é a posição e análise do meu gabinete em relação ao tema. Bom, os termos da primeira correspondência da Claro, apresentada à Anatel, eles podem ser resumidos da seguinte forma. A destinação e a licitação do 2,5 pela Anatel, isso aqui é a Claro dizendo, ocorreram em atendimento às políticas públicas do PGR, com o objetivo de massificação da conexão de dados em banda larga, com tecnologias móveis, ditas de quarta geração, a long-term evolution LTE. Considerando que o objetivo primordial das políticas públicas e, por consequência da agência, oferta de serviços por meio de redes LTE, a Claro considera que tal objetivo pode ser atendido por outras faixas que não apenas a de 2,5. Citando como exemplo a faixa de 1,8. Hoje a faixa de 1,8 se presta ao 2G. Foi uma faixa que foi licitada na época da segunda geração. Nessa faixa, inclusive, já estariam disponíveis terminais multiband capazes de funcionar tanto na faixa de 2,5 quanto na de 1,8. Entende, a Claro, que não há no ordenamento jurídico vedação quanto à possibilidade de combinação da faixa de 2,5 com outras subfaixas para o atendimento das obrigações, desde que sempre utilizada a faixa de 2,5 especialmente quando tal combinação for utilizada para a prestação de serviços de padrões tecnológicos no LTE, conhecido como 4G. A obrigação do edital previa que a cobertura de 80% fosse feita com SMP, serviço associado à faixa de 2,5. Entretanto, ressalto que não havia obrigação de que tal cobertura fosse atingida utilizando apenas a faixa, mas sim todas aquelas do SMP que possibilitam a oferta do serviço em rede com capacidade igual ao superior. O atendimento combinado das duas faixas, vamos lá, 2,5 e 1,8 que eles sugerem, atenderia ao interesse público, que deve ser sempre buscado pelo regulador, permite o ótimo uso do espectro destinado à SMP, possibilitando ofertas mais atraentes, possibilita a antecipação do cumprimento de metas em áreas já atendidas por outras faixas, permite a utilização de infraestrutura já instalada, com a otimização do espaço urbano, traz ganho de sustentabilidade por resultar em diminuição do número de estações necessárias, favorecendo o uso mais racional de energia, no sentido de corroborar com os objetivos de interesse público que guiam a atuação da Anatel, cita a recente decisão da agência, que permitiu que autorizadas para o uso da faixa de 2,5 compartilhem infraestrutura de suas redes de acesso por meio de rádio frequências, ela se refere aqui ao run sharing, para ter compromisso de abrangência do edital, e por fim, requer, seja conhecido presente pedido para que a Anatel decida pela afirmação da possibilidade de cumprimento pelas prestadoras de SMP, dos compromissos estabelecidos no item 7.1 e sub-itens do anexo 2B do edital de licitação do 4G, também através da combinação de diferentes subfaixas previstas no regulamento da resolução 454, onde, por exemplo, a 1.8 está lá, que lhes sejam autorizadas desde que a oferta de serviços resultantes se dê em padrão tecnológico capaz de assegurar a cobertura LTE, com características equivalentes àquelas possíveis para a subfaixa de 2,5, porquanto se trata de medida que plenamente atende a finalidade estabelecida pela Anatel, etc. Quando chegou no dia 1º de agosto do ano passado, a Claro protocolou nova correspondência, complementando. Ela ratificou a ideia interior de coedital e a lei interna da licitação, que, entretanto, não significa que seja considerada isoladamente. tratou aqui a questão do ponto de vista do Plano Nacional de Banda Larga, dentro da importância da abrangência de antecipação de metas e de levar à banda larga móvel. Alega que os compromissos de abrangência estabelecem a obrigação de atender um conjunto de municípios que se enquadra em critérios de relevância da população eleitos pela Anatel, e que esse entendimento é dado por área de cobertura da SMP. reafirma os potenciais benefícios, e aqui ela traz o benefício de que a atualização tecnológica com migração de usuários em redes ditas de segunda geração, hoje na faixa 1.8 para 3G, aqui ela segue a lógica de que se ela puder usar 1.8 para cumprir as obrigações de 2,5, ou seja, 1.8 para 2G, se ela vai utilizar essa faixa para fazer o 4G, esse pessoal do 2G estaria sendo migrado no mínimo para o 3G, o que obviamente fomentaria a inclusão digital, etc, etc, etc. Bom, então, feitas as considerações apresentadas pela empresa, é oportuno relembrar quais são as premissas adotadas para a realização do certame de licitação 4 de 2012. Em termos substanciais, a iniciativa possibilitaria aumentar a quantidade de espectro de radiofrequência no Brasil para oferta de serviços de telecomunicações sem fio com elevada taxa de transmissão de dados, favoreceria a expansão do acesso ao serviço de telecomunicações em áreas rurais e remotas, além da implantação de redes sem fio modernas que empregariam tecnologias de quarta geração, 4G. As premissas e objetivos da licitação, aqui eu estou falando da licitação, foram objeto de estudo por grupo de trabalho criado especificamente para esse fim, contou com a participação da então SPB e da SUM. Tais premissas e objetivos foram posteriormente examinados e acolhidos pelo Conselho Diretor, quando da submissão da proposta de edital à consulta pública. E lá, uma das grandes inovações que foram introduzidas foi exatamente o atendimento do decreto do Plano Geral de Metas de Universalização, objetivando a disponibilidade de serviços de voz e de dados em todos os municípios brasileiros, inclusive na área rural. Massificação das conexões de dado por meio de rede móveis, estabelecimento de compromissos de abrangência, atendimento imediato dos municípios brasileiros designados como sede ou subsede da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, e isso foi cumprido. E agora já tem todas as capitais, não apenas aquelas que serão as 12 capitais-sedes da Copa, incentivo à competição e à concorrência na exploração dos serviços de telecomunicações. Bom, essas aqui são as premissas de um edital. É claro que o edital é para a licitação da faixa de 2.5 GHz, mas ele foi muito mais conhecido, e ainda é muito mais conhecido, como edital do 4G. Nós temos um outro edital do 4G, a Missão, 2A Missão, que se avizinha, que é o edital de 700 Mega, que inclusive já está em processo deliberativo no âmbito desse conselho. Ao se analisar as premissas e objetivos que nortearam esse edital do 4G, 1 e 2,5, para mim é nítido, claro e cristalino que o objetivo da Anatel foi a oferta de banda larga com transmissão de dados de alta velocidade. É isso que a Anatel quer. É isso que a Anatel queria quando colocou o 4G na rua. Com toda sinceridade, o usuário só fica sabendo a frequência quando ele compra um celular no exterior e não funciona no Brasil. Aí ele descobre que ainda não tem 700 aqui o iPhone 5 que ele comprou nos Estados Unidos. E que ele tem que comprar, na verdade, aqui no Brasil, porque aqui só apela em 2,5. Esse é o único momento que eu sei que o usuário conhece a rádio de frequência. Aliado ao desejo da Anatel de que usuários pudessem usufruir de acesso à internet com alta taxa de transmissão, desejo esse, que eu acho que está totalmente impregnado na nossa lei geral de telecomunicações, no sentido de oferecer e levar a todos acesso ao serviço de telecomunicações em condições de qualidade, a preços razoáveis, etc. É oportuno trazer para esse caso obrigação legal do uso eficiente do espectro, que é também um dos pilares da regulação no âmbito da Agência Nacional de Telecomunicações, a guardiã do espectro de rádio de frequência. De maneira não só a obter a eficiência da prestação do serviço, mas evidentemente a redução de custos na massificação do acesso à banda larga, banda larga, para mim, hoje sinônimo de internet. O atendimento de tais premissas é essencial, no meu entendimento, para que a gente possa, em princípio, entender o que está aqui em jogo. Bom, entrando no pleito da Claro sobre a possibilidade de cumprir os compromissos do 4G, com a combinação das faixas otorgadas à empresa, a área técnica, lá no seu informe, ela fez uma análise de diversos pontos positivos, relativos, mas sugeriu que o processo fosse encaminhado à procuradoria. E a procuradoria, eu acho que até por isso a área técnica optou por um avançar a mais, deu o seu entendimento, extremamente legítimo, de que não era possível atender o pleito da empresa nos moldes formulados, uma vez que, segundo entende a procuradoria, o objetivo do edital era aumentar a oferta de conexão de dados, o que seria apenas alcançado com a construção de rede de suporte a telecomunicações, atrelada à utilização da faixa de 2,5. É importante mencionar que os pareceres emitidos pelo órgão consultivo, aqui a Procuradoria Federal Especializada, constituem-se como uma atividade de conteúdo eminentemente opinativo, os quais não obrigam o administrador a sua observância, dependendo de ato da própria administração pública, para torná-los imperativos. Ainda que se considere o parecer da Procuradoria de emissão obrigatória, em caso de licitação, tema que, volta e meia, a gente está sempre se debatendo aqui no Conselho, isso porque, à luz do que dispõe lá o artigo 42, parágrafo 1º da LPA, acumulado com 10, parágrafo 3º do Regulamento de Licitações Anatel, entendo que, no presente caso, qual seja a análise sobre a possibilidade de cumprir os compromissos fixados na edital, com o 2,5 e outras subfaixas, do SMP, o parecer emitido é meramente opinativo, não tendo caráter vinculante, uma vez que a fase de licitação foi encerrada com a adjudicação e homologação do objeto de licitação. Ali, sim, há um debate realmente forte sobre a questão vinculativa do parecer da Procuradoria, quando da construção daquelas normas e daquelas cláusulas editalícias que são o pilar de um processo licitatório. Terminou o processo licitatório, adjudicou, homologou, é uma fase de cumprimento de obrigação. Caso contrário, nós estaríamos com essa vinculação amarrada durante 15 anos, que é o uso da rádio de frequência associada, provavelmente pelos mais 15 anos, depois, quando vem a sua renovação. Ou seja, 30 anos com essa vinculação. A despeito de concordar que um dos objetivos do edital de licitação do 4G foi a massificação de acesso à banda larga em altas de taxa de transmissão, a premissa adotada para avaliar o pedido formulado pela requerente está deveras equivocada, uma vez que atualmente é possível prestar o serviço no padrão tecnológico LTE em outras faixas de rádio frequência, além da faixa de 2,5. Hipótese esta que a época da edição do certame encontrava-se limitação tecnológica. E é isso que a gente vive aqui dentro. É isso que a gente vive. Essa talvez seja uma das minhas grandes angústias como regulador dessa área, que por um lado ela entusiasma em relação à sua evolução tecnológica, mas pelo mesmo lado ela causa essa perplexidade pela evolução tecnológica. É quando você vai fazer um edital de 2G, muito possivelmente, você nem sonha o que vai ser daqui a 15 anos. Imagina uma faixa de frequência durante 15 anos. Em 15 anos, 1,8, eu acredito que depois que vencer, já está vencendo, mais 15 anos do 4G, provavelmente a gente já vai estar no 7, no 8G, e muito provavelmente a percepção real do usuário, o interesse do usuário e aquilo que ele precisa é que, na minha opinião, devem sempre pautar as decisões do conselho diretor da Anatel. Essa mesma angústia que a gente vivencia, eu compartilho ela porque eu sei que ela é de todos, porque a velocidade às vezes das transformações tecnológicas colocam em xeque as nossas possibilidades, é que muitas vezes eu tento realmente buscar aquilo que é o real interesse que as pessoas querem. Que é isso que eu acho que está em jogo. o que é que o usuário gostaria de ter. O 4G, eu acho até que ele tem sido um estrondoso sucesso no Brasil, apesar da mídia diuturnamente tentar bombardear a agência, dizendo que ou que aqui não pegou, há uma compreensão, uma falta de compreensão na minha opinião de pessoas que entendem do setor, que o 4G além de ter dado muito certo, está dando muito certo, indubitavelmente foi o grande alavancador do 3G. E quem está dizendo isso não sou eu, basta olhar os números e observar o crescimento fantástico, extraordinário que os smartphones representaram no ano passado, saíram dados recentes, e que, segundo palavras, uma vez que eu vi do nosso presidente no começo do ano, que parece que em junho ou julho, presidente, o 3G já seria maioria aqui nos acessos do Brasil em relação ao 2G, o que eu acho que já é uma transformação. E não tenho dúvida que o 4G foi fundamental para que isso acontecesse. Só que hoje o 4G, que está atrelado a tal faixa de 2,5, por que ele ainda é caro? Porque você não tem terminal, você não tem uma escala de terminais, porque você tem terminais que basicamente no Brasil hoje só podem usar uma faixa até que a gente vá, licite o 700 e que o 700 efetivamente seja implantado. Então eu acho que o que está em jogo na minha opinião é a possibilidade real de alavancar ainda mais o crescimento do 4G e trazer também o crescimento do 3G que esse sim a partir do 3G é banda larga também, é o estado da arte em termos de acesso à banda larga. Bom, não há dúvidas que ao licitar uma determinada faixa de rádio frequência a Anatel visa a maximização do seu uso, afinal de contas é um recurso é um bem público escasso e que por isso que vale muito e vale muito dinheiro os nossos editais provam isso é porque dá retorno também para as empresas senão ninguém botava tanta grana nesse negócio é o futuro então é evidente que é óbvio que a agência quer que essa até por força da lei do uso racional e do centro do espectro que ela seja maximizada. Bom, com o fio de atingir os objetivos fixados no edital no entanto entender que a utilização da faixa licitada impõe proibição tácita a utilização de outras faixas associadas ao mesmo serviço e otorgadas aos proponentes seria no mínimo na minha opinião contraproducente exceto se o edital expressamente assim o definisse o que não ocorreu no presente caso uma vez que não há qualquer restrição ao uso combinado de subfaixas de rádio frequência para cumprimento das obrigações isso porque a combinação de faixas de rádio frequência mais baixas com outras mais altas por exemplo para uma mesma tecnologia de regra acarreta otimização entre os objetivos de cobertura e capacidade como aconteceu no caso da faixa de 850 MHz e de 1,9 e 2,1 GB para as tecnologias 3G em que algumas prestadoras do SMP utilizaram de forma combinada outras faixas de rádio frequência associadas ao serviço confio de expandir sua cobertura para além do que fixou o edital ora a gente sabe das dificuldades do 2,5 o 2,5 ele tem uma capacidade de transmissão de dados extraordinária todavia ele realmente tem uma dificuldade muito grande quando você vai observar a sua eficiência indoor esse é um problema quem é usuário 4G enfrenta isso diuturnamente eu sou um deles às vezes você está em um ambiente fechado o 4G simplesmente não funciona e é por conta realmente dessa dificuldade da própria faixa de 2,5 a faixa mais alta logo entender que a Anatel por meio de edital do 4G proibiria a combinação de uso de várias faixas de rádio frequência seria ferir disposições legais na minha opinião em especial quanto ao uso eficiente adequado ao espectro nos modos do artigo 160 da LGT além disso não alcançaria de forma efetiva o interesse público eu acho que é isso que está em jogo o interesse público tanto é assim que a previsão expressa para uso combinado de faixas para atendimento de localidades com população entre 30 e 100 mil essas previstas no edital se a gente pega o item 7.4 anexo 2B do edital o que ele fala ele prevê que o município será considerado atendido quando a área de cobertura contiver pelo menos 80% da área urbana do distrito sede do município atendido pelo serviço eu entendo que a expressão atendido pelo serviço não limita para a prestação do SMP seja associada a mais de uma subfaixa de radiofrequência porque a combinação de 2,5 com outras é o que conduz o pleno atendimento do serviço segundo entendo especialmente quando da combinação de frequências que permita a prestação mais eficiente dos padrões tecnológicos em altas velocidades com transmissão do 4G outra preocupação levantada pela área técnica sobre o caso é que a rede modelada pela Anatel para o cálculo do preço mínimo e inclusive isso me levou a uma reunião dentro do Tribunal de Contas da União pressuposto cobertura com faixa de 2,5 em 80% da área urbana do distrito sede ocorre que no meu entendimento o cálculo do preço mínimo a ser utilizado pela Anatel embora utilize dados concretos de mercado é baseado em estimativas de ganhos futuros das proponentes vencedoras com a aquisição das rádio frequências licitadas logo qualquer redução incremento nos custos ao longo do cumprimento das obrigações editalices não vai retorajar o tempo da licitação com o filtro de ressarcir quaisquer da parte ainda mais na área de tecnologia a gente faz uma conta jogando projetando para 2015 e a gente sabe sei lá o que vai acontecer em termos tecnológicos que vai possivelmente reduzir muito o custo e nem por isso o valor retroage para ressarcir com a esquerda das partes seja a administração seja evidentemente as proponentes vencedoras o preço mínimo é ali aquilo que se constrói para se fazer um exercício de futurologia mas que se faça uma avaliação do valor que aquela faixa tem naquele momento com a projeção daquilo que pode acontecer mas evidentemente em matéria tecnológica qualquer previsão nos 5 anos no mínimo é leviana eu vou dar um exemplo aqui sobre o caso do acordo de compartilhamento de recursos de infraestrutura para prestação da SMP na faixa de rádio frequência de 2,5 da própria 2,5 que foi celebrada pela TIM e pela OI Anatel ao analisar o pedido de anuência das empresas decidiu na reunião 693 conceder a anuência prévia para a implantação do modelo de compartilhamento de infraestrutura proposto pelas interessadas ressalvando que o compartilhamento de rádio frequência se dê de forma provisória pelo prazo estritamente necessário para a atualização dos equipamentos que serão empregados no compartilhamento ao anuir previamente com a realização de tal compartilhamento Anatel estava ciente de que haveria uma redução de custos com a construção da rede das prestadoras o edital permitiu isso o edital permitiu que esse run share acontecesse mas isso não foi levado em consideração no preço e nós autorizamos efetivamente uma redução de custos com a construção de rede própria pelas prestadores inclusive foi salientado na análise 219 do gabinete do conselheiro Rodrigo Zerboni que embasou a decisão adotada pela agência mas a época não se questionou se essa economia entre aspas deveria ser revertida ao poder público diretamente já que o preço pago na licitação foi calculado levando-se em consideração os custos que cada proponente teria com a construção de própria rede na verdade eu entendo ser mais coerente que a Anatel se preocupe se a redução dos custos advinda da utilização combinada de mais de uma faixa de radiofrequência se refletirá em benefício ao usuário a gente não pode tratar aqui redução de custo que é na verdade uma busca deficiência da empresa como se fosse uma violação a regras editalistas eu não acho que isso faz qualquer sentido dentro do ponto de vista de mercado bom então quais são os objetivos que eu acho que a agência nacional de telecomunicações deve observar redução dos preços praticados e aí no caso a utilização de outras faixas de radiofrequência traz mais equipamentos com escala reduz o preço que sem dúvida alguma que o preço que hoje é cobrado pelo 4G como serviço é o mesmo do 3G a maior parte das empresas não está cobrando mais porque você está fazendo uso da tecnologia em 4G a barreira de entrada está no equipamento que são equipamentos ainda caros quando você evidentemente possibilita mais ofertas de radiofrequência com mais disponibilidade de equipamento evidentemente isso aumenta a escala você tem mais oferta o preço cai e aí você traz tem uma atração maior para os usuários do 4G e eu acho que essa sem dúvida alguma a visão no meu entendimento que nós deveríamos ter antecipa a meta de cobertura estabelecidas para prazos mais elásticos melhora a qualidade do serviço prestado e expansão da cobertura para além do que fixou o edital ademais a redução de custos deve ser avaliada levando em consideração que é claro terá de realizar investimentos porque fica parecendo que ah não que basta fazer ligar a chave no dia seguinte que o LTE vai estar funcionando em 0.8 é óbvio que não para fazer esse vai ter que ter investimento para fazer com que essa faixa de 1.8 ela suporte a tecnologia de 4G então é óbvio que ainda assim o investimento vai ter que ser feito e que ninguém acha que o 2,5 não vai ser utilizado o 2,5 é extremamente importante e ele é fundamental exatamente porque ele tem essa capacidade de tráfego de dados com mais eficiência inclusive que 1.8 e que pese não com a maior distância do ponto de vista de cobertura e com menos qualidade indoor mas que é exatamente o que se mostra hoje já um consumo violento de dados por parte dos usuários e é isso que nós estamos observando hoje as redes estão congestionadas as empresas estão tendo que arrumar soluções offload utilização de wi-fi small cells outras possibilidades que permitam você fazer um escoamento mais eficiente do tráfego da transmissão de dados bom essa redução de custos ela tem que levar então a consideração que a empresa proponente no caso aqui é claro vai realizar investimento para ofertar o serviço com o mesmo padrão tecnológico e com velocidade de transmissão do 4G o que obrigatoriamente acarretará a necessidade de aquisição de novos equipamentos e a migração de usuários de 2G para o 3G o que para mim por si só já é indubitavelmente um grande benefício porque de você sair do 2G para o 3G é a porta de entrada para a banda larga minimamente aceitável do ponto de vista da navegabilidade da portabilidade visando a liberação da faixa de 1.8 para a implantação das redes 4G migração essa que deverá ser acompanhada dos investimentos para ampliação da própria rede 3G ou seja nós estamos aqui fazendo uma busca de eficiência de investimentos sobre investimentos para se buscar um atendimento muito mais eficiente e com muito mais interesse na minha opinião para aquilo que o consumidor e o usuário quer tal situação eu acho que afasta uma preocupação levantada de forma legítima aliás o parecer da procuradoria é bastante coerente dentro da visão que a procuradoria tratou a partir de um princípio que ela estabeleceu da inviabilidade se manteve coerente e bem fundamentado o tempo inteiro mas apresentou uma preocupação que eu entendo que está resolvida de que o propósito implícito na obrigação da utilização da faixa 2,5 para o cumprimento do edital era abre aspas justamente impor a construção de mais infraestrutura de telecomunicações o que não ocorreria contento se fosse permitido o aproveitamento de redes previamente instaladas não é verdade você tem que fazer mais investimento como se percebe não haverá aproveitamento de redes previamente instaladas uma vez que a empresa precisa substituir todos os equipamentos hoje utilizados de transmissão de dados por novos que sejam compatíveis com o LTE por tudo isso eu me manifesto favorável ao uso combinado da faixa de 2,5 com outras faixas destinadas ao SMP na resolução 45A 2006 desde que a oferta de serviços resultantes se dê em padrão tecnológico capaz de assegurar a cobertura com a tecnologia LTE conhecida como 4G para o cumprimento das obrigações editalícias por considerar que tal hipótese vai trazer benefícios para o interesse público e quais benefícios são esses antecipação do cumprimento de metas otimização do espaço urbano o conselheiro Igor estava aqui trazendo exatamente tema importante sobre a questão do compartilhamento de torres ele colocou na análise dele essa preocupação do ponto de vista da otimização da questão urbana nós temos uma lei geral de antenas que está tramitando no congresso nacional onde a questão ambiental e a utilização de instrumentos como o mimetismo das antenas é uma fronteira a ser observada do ponto de vista inclusive da qualidade de vida então é eficiente nesse sentido inclusive a sustentabilidade alcançada pela diminuição do número de estações necessárias medida que favorece o uso mais racional de energia redução dos preços praticados melhoria na qualidade do serviço maior variedade de terminais disponíveis expansão da cobertura para além do que fixou o digital bom é importante ressaltar que a Anatel licitar o 2,5 sempre intentou que seu uso pelas proponentes fosse feito de forma eficiente se não ela não estaria licitando ora autorizar o uso da faixa de rádio frequências para o cumprimento dos compromissos como proposto no presente caso deve se dar de forma complementar e eu acho que foi por isso aí que eu entendo a visão da procuradoria porque ela viu, olha peraí aqui está dizendo que tem que ser o 2,5 nós estamos licitando o 2,5 se não for com o 2,5 não serve faz todo sentido a coerência da visão jurídica mas na verdade o que eu entendo é que a proposta de uma substituição da utilização de subfaixas em detrimento daquela licitada essa sim não poderia porque não faria sentido então a gente ter licitado uma faixa de 2,5 que foi exatamente aquilo que a gente gostaria que eles utilizassem por isso que não se admite que o uso combinado como proponho pressuponha o uso restrito da faixa de 2,5 combinado com o uso ilimitado das demais faixas do SMP previsto na resolução 454-2006 em face disso preservando o espírito do edital no sentido de maximização eficiência e uso racional do espectro repito voltando invocando 160 da LGT proponho adicionalmente declarar a possibilidade de utilização combinada de rádio frequências para o cumprimento do item 7.1 que se dê necessariamente em maior medida com a faixa de 2,5 adquirida e complementamente com as demais faixas sendo que a oferta resultante deverá sempre ser através do LTE é importante mencionar que a presente interpretação a respeito da possibilidade do uso combinado com outras faixas apenas se refere às obrigações previstas no 7.1 uma vez que as demais já tem uma previsão de estabelecimento dos limites por fim considerando a provável redução de custos com a possibilidade de utilização combinada da mais de uma frequência para cumprimir das obrigações do edital do 4G aqui o que aconteceu além da proposta para a otimização do 4G nas obrigações com 2,5 que no meu entendimento vai beneficiar a zona urbana que é para isso que ele foi listado a Claro apresentou uma proposta essa proposta que a Claro apresentou é de antecipação de metas das obrigações da zona rural porque como teve o edital o edital ele traz dois universos zona urbana através 2,5 os cumprimentos da meta rural que foram inicialmente previstos para a utilização do 450 mas que lá nós já dissemos que poderia ser utilizado com qualquer faixa já que a Anatel não licita tecnologia então o que eles apresentaram eles apresentaram uma obrigação eu estou buscando aqui o edital e o edital ele fala o seguinte até o dia 30 do mês de junho de 2014 ou seja nós estamos em abril maio junho daqui a exatos dois meses daqui a exatos dois meses qual é a obrigação atender os municípios brasileiros nas quantidades dispostas no anexo tal que aí vai definir as regiões da zona rural de cada um a possibilidade de conexão de dados com taxa de transmissão de 256 kbps de download e 128 kbps de upload a obrigação que nós estamos colocando na zona rural a partir de julho desse ano é que aquelas pessoas que vão usar a internet na zona rural tenham velocidade de 256 kbps e de 128 kbps de upload devendo alcançar um mega de velocidade apenas em 2017 eu fui relator desse edital e realmente dentro da lógica que nós tínhamos foi o que foi possível de ser feito a proposta que a empresa está apresentando adicionalmente aqui é de antecipar essa meta de 2017 de levar um mega para junho desse ano e daí que eu trouxe a matéria porque aqui senhor presidente a questão é muito simples nós temos duas formas de tratar a matéria ou entendemos que é possível ou entendemos que não é possível mas desde que o façamos logo porque dizer que é possível daqui a um ou dois meses é a mesma coisa que dizer não por quê? porque as metas de junho já estão aí e não é só as metas de junho para a zona rural que eles fizeram em relação são a oferta voluntariosa para a utilização de antecipar o mega TOT na zona rural eu fico imaginando e no caso especificamente da Claro quais foram os estados que a Claro é responsável por atender a zona rural Acre Amazonas Amapá Bahia Maranhão Pará Rondônia Roraima Tocantins e um pedaço do estado de São Paulo nós eu estive lá pessoalmente sei que vários de nós estivemos o presidente esteve acho que o Jarbas também em audiências na Assembleia Legislativa do Amazonas em que passamos lá o dia inteiro o dia inteiro tendo que responder por que que nós somos tratados de forma diferenciada por que que nós somos tratados de forma isolada eu acho que aproveitar nós temos uma janela extraordinária de oportunidade de levar a banda larga um mega para as pessoas que estão isoladas na zona rural eu já tive oportunidade de ir lá algumas vezes a trabalho e algumas vezes a turismo tenho muitos amigos lá e realmente as dificuldades ali são extremamente é aquela hora em que a gente faz uma a gente que vive aqui no plano piloto em Brasília e tomamos as decisões de gabinetes refrigerados muitas vezes não tem uma sensibilidade e eu acho que esse é o papel do regulador Igor ter a sensibilidade de identificar a real necessidade de quem está lá na ponta e que vai fazer sim toda a diferença ter um mega agora em junho do que só ter um mega em 2017 por outro lado não é apenas na zona rural eu observo aqui que as capitais dos estados dos municípios com mais de 500 mil habitantes já devem ser atendidas com 4G em 2,5 em maio de 2014 mês que vem se nós possibilitarmos a utilização de outras subfaixas nós vamos estar dando uma eficiência muito maior para as cidades de 500 mil habitantes deixar essa decisão para depois significa dizer não não dá mais então já bota os 500 mil habitantes com 2,5 e as outras cidades com menos de 30 mil já vão estar contempladas dentro do edital ou seja não decidi a mesma coisa que dizer não então por isso que eu resolvi trazer até deveria ter trazido antes e me penitencio por isso porque eu acho que nós estamos com uma possibilidade extraordinária de fazer chegar uma outra coisa da proposta é que toda a comunicação de voz na zona rural será feita por mobilidade isso não era uma obrigação de hoje estar 2,5 mas eles estão fazendo essa proposta o que eu acho que é interessantíssimo porque aí aquele cidadão que mora isolado na zona rural ele vai ter um único terminal com aquele mesmo terminal que ele tem acesso a voz e eventualmente acesso a dados na zona rural ele vai poder chegar na zona urbana e poder usar aquele mesmo terminal sem qualquer tipo de dificuldade sem qualquer tipo de barreira e é para esse e eu acho que isso sem dúvida alguma também por si só independente da questão da evolução da zona urbana já seria um grande benefício um grande exemplo de que o interesse público está sendo atendido que a Anatel estaria colocando então diante da apresentação voluntária da oferta pela Claro manifesto-me favorável a sua aceitação por entender que a antecipação da meta editalícia trará benefícios à população das áreas rurais em virtude disso sugiro determinar a superintendência de controle de obrigações adoção das medidas cabíveis e necessárias para acompanhar a antecipação da meta conforme apresentada pela Claro solicitando providência à superintendência de fiscalização quanto à realização evidentemente da fiscalização cabe registrar finalmente que o presente pleito pode ser analisado conclusivamente e favoravelmente considerando que a utilização combinada de rádio frequência somente será possível para o cumprimento das obrigações do edital de 4G se a tecnologia utilizada for com o LTE além disso deve-se levar em consideração o aspecto positivo da apresentação pela empresa do compromisso de antecipação de outras metas editalícias tendo em vista a provável redução dos custos com a utilização da infraestrutura já instalada em virtude disso entendo que a Anatel deverá avaliar caso a caso eu não acho que isso aqui é uma carta que vale para todo mundo eu acho que tem que ser analisado caso a caso não são tantos assim afinal de contas são 4 empresas os pedidos formulados por outras prestadoras interessadas em utilizar de forma combinada outras faixas de rádio frequência por fim eu acho que teve uma preocupação que pairou em algum momento do debate e aí eu me intencio mais uma vez pela demora na apresentação da matéria que eu fui buscar na área técnica uma preocupação do que? Ora será que com isso nós não estaríamos eventualmente criando alguma dificuldade para o edital de 700 eu defendo que não primeiro porque o edital de 700 ainda nem foi deliberado esperamos que assim o seja quando o edital de 700 for deliberado se o edital de 700 que ainda vai para a consulta pública permitir a utilização da faixa de 700 para cumprimento de obrigações muito provavelmente não será em caráter complementar muito provavelmente será em caráter suplementar além do mais é possível que diferentemente do que está sendo colocado aqui o edital de 700 permita que a faixa possa possa isso tem que ser debatido e liberado atender toda e qualquer obrigação não apenas de um edital específico então eu acho que não tem absolutamente qualquer tipo além do mais eu acho que ninguém seria louco de perder a participação do 4G2 a missão quando a faixa de 700 nós entendemos que ela é extraordinária do ponto de vista que resolve não só problemas de cobertura mas tem uma eficiência indoor muito melhor bom então diante disso senhor presidente já pedindo escusas pelo tempo que eu me delonguei mas era importante colocar aqui para que a sociedade compreendesse qual que era a proposta eu estou propondo declarar a possibilidade da utilização pela Claro SA de forma complementar das demais faixas destinadas ao SMP da resolução 454 para o cumprimento do item 7.1 e subitens do anexo 2B do edital sendo que a oferta de serviços resultantes deverá ser em padrão tecnológico capaz de assegurar cobertura com a tecnologia Long Term Evolution LTE de quarta geração desde que o cumprimento da obrigação se dê necessariamente em maior medida com a utilização da própria faixa de 2,5 adquirida que ela vai ter que usar e óbvio que ela vai usar determinar que a superintendência de controle de obrigações adote as medidas cabíveis e necessárias para acompanhar a antecipação da meta conforme apresentado pela Claro evidentemente solicitando as providências da superintendência de fiscalização quanto a realização e aqui eu digo a superintendência de controle de obrigações em relação àquela oferta de antecipação de velocidade para a banda larga real na zona rural eu acho que 256 KBPS hoje eu não sei nem se abrir a página do Google então eu acho que é realmente um grande benefício que a zona rural sempre deixada muitas vezes de lado pelas políticas não só de telecomunicações mas que sempre fica por último até pela dificuldade de acesso ela pode estar sendo plenamente atendida então são essas as minhas considerações senhor presidente primeiramente parabéns pela eloquência né doutor Bechara eu diria para você evidentemente sem prejuízo do que acontecer que eu concordo 95% do que você expôs mas evidentemente que nós estamos com um problema exatamente dos 5% então inclusive eu acho que essa colocação que você fala sobre o aproveitamento é que a Anatel saia da caixa ou seja que nós não tenhamos licitações vinculadas a cada faixa que nós consigamos dar uma multidestinação às faixas existentes é que eu acho que o edital dos 700 incorpora essa visão claramente na proposta que vem da área técnica mas evidentemente sem prejuízo do debate o doutor Vito também quer fazer uma colocação eu acho que de fato não supera essa discussão não supera a questão do edital eu tenho uma preocupação muito grande com o edital já que o edital acho que nesse caso você está dizendo que é caso a caso mas caberiam as súmulas já que se nós interpretarmos de que 1.8 ele é possível cumprir metas do 2,5 teria que ser para todos porque todos participaram do processo do edital e nós poderíamos incorrer inclusive no risco porque inclusive na competição do 4G hoje tem um desequilíbrio há duas empresas muito na frente com participação no mercado e outras muito baixas nós teríamos um questionamento razoável sobre se teria que estar esta oferta prevista agora nós teríamos que valorá-la no edital e um terceiro poderia dizer olha se fosse nessas condições eu também participaria do edital então eu acho que concordo com você em 95% evidentemente sem prejuízo de que possamos mudar de opinião no decorrer do debate mas eu tenho ainda essa dificuldade do ponto de vista do edital do ponto de vista jurídico presidente queria pedir vista na matéria ok então vistas ao conselheiro Rodrigo Serboni e aí